Paredão e Chua, o canal do Remix Gospel Amigos se esqueceram de mim Chorei, mas percebi Pra viver Já vi o alimento faltar E posso afirmar Pra viver Eu vi a porta não se abrir Chorei, mas percebi Pra viver Eu sei que tudo isso é importante Todo mundo busca quem aqui não quer Muitos amigos, faturas na mesa Portas abertas, qualquer um beijar Eu sei que é essencial Mas se me faltar, consigo suportar Mas sem Tua presença a Deus não dá Eu consigo viver hoje da fama Eu consigo viver sem essa honra Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Dá pra sobreviver sem ter amigos E enfrentar a dor de um excluído Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Dá pra sobreviver sem os aplausos Dá pra sobreviver onde os palcos Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu aprendi que tudo é passageiro Eu já sobrevivi sem ter dinheiro Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Paredão e Exua O canal do Remix Cóspero 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 O canal do Remix Cóspero